Eu vou dar só uma... Por exemplo, vou dar uma contextualizada aqui. Moisés, nosso melhor lateral esquerdo, se machucou. PV, ele foi expulso, tá mal, foi arquivado. Vai ser improvisado o Lisieiro. Cara, não joga por nada, parece que ele matou a mãe do Barcelos. Parece que ele... Cara, é inacreditável. Eles vão improvisando, vai improvisar o Wesley. Break news sobre o Taúl Lara, break news. Então vai, então vai, então vai. Ó, uma informação, eu falei, ó, eu falei pro nosso grupo no WhatsApp, o pessoal que tá colando aí agora, ó, que tem várias informações de bastidor. Olha, a informação que chega é que tá... Assim, ó, o Colarzinho, o Colar, o repórter Lucas Colar, ele fala muito sobre o Inter tentar negociar, né, os jogadores mais jovens. Do Inter a fazer uma mesca, até que já tá emprestando o Mazete e o Nicolas pro Brasil de Pelotas. E a informação que pipocou é que o Taúl Lara não tem se ajudado muito nos bastidores. Não me ajuda de ajudar. Que por... Por ele, assim, ó, digamos que é uma certa soberba desse jogador. E quando eu digo isso, é que assim, ó, ele sabe que a torcida vai apoiar ele. Sabe assim? Ele sabe que a torcida vai apoiar ele. Ele talvez saiba que ele pode se achar melhor que o Paulo Vitor. Ele pode falar que pode ser uma... E por isso que ele não vem recebendo oportunidades, assim como outros jovens. Né, parece que esse... Parece que essa questão dos jovens que subiram, eles não se ambientaram muito bem assim. Então, digamos, com os cascudos nesse sentido de... É só... É tipo... Vou dar um exemplo. Anderson no Grêmio lá com o Cuca. Tinha dois, três telefones e o Cuca reclamou pra ele. Ele disse... Me coloca pra jogar que tu vai ver que eu vou resolver. E parece que os bastidores dão conta que é isso. Que os guris da base não estão se ajudando. E o Taúl Lara é um dos principais nomes. Por isso que ele tá, digamos, arquivado. Né, o Inter também não quis botar ele no Clássico Grenal, por óbvio, né. O Inter tomou três. Coloca o guri. O guri vai mal. Mas antes, né, os bastidores dão conta disso. Que os guris ali... Gustavo Maia é um outro exemplo. né, de um jogador que precisou do T-Tapu um... Pra receber uma oportunidade. E parece que os outros jogadores da base são nessa linha. E o Taúl Lara também tá nesse bastidor aí de que pode estar havendo uma soberba desse jogador. Por isso que não recebe oportunidade. Queria saber a opinião dos amigos aí sobre essa informação. É, bom, se isso se concretizar, né. Se a gente realmente perceber que isso aí vai ser uma verdade. É um problema. É uma coisa que tá acontecendo cada vez mais, né. O Tinga já deu uma entrevista falando sobre isso, sobre a base, sobre a representatividade, jogar no Internacional, jogar, sei lá, em Grêmio, Flamengo, Palmeiras. Hoje, o cara da base já ganha seus 80, 90 mil muito cedo. Então, a rede social também atrapalha, assim, o cara, ele quer o quanto antes virar uma estrela, virar um jogador independente financeiramente. E ninguém mais almeja jogar no time principal do clube, né. Já vamos pensando em Europa e tal. E alguns jogadores, não vou dizer que são todos, né, mas tem uma grande parcela de jogadores da base que são promissores. Infelizmente, ele já tem esse pensamento, tipo o Cezinha, né. Foi um caso que não deve ser ruim, não deve ser um mau jogador. Inclusive, ele foi importante aqui, mas esse botar os pés pelas mãos, de uma forma, porque uma coisa é ambição, outra é soberba, você ser pedante, ter diferença, né. Claro, todo mundo tem que ser ambicioso, tem que querer o futuro, o futuro bom, mas tem um limite, né, entre uma... Você tem que sempre se colocar, você tem que respeitar a hierarquia, os degraus, tem que subir aos poucos. E muita gente, muitos jogadores da base, infelizmente, né, como bem a Marcela falou aí, os empresários também são um problema muito grande, né. Eles querem, eles visam aí lucro atrás de lucro, e falam, isso aqui não é bom pra você e tal. E, cara, isso aí, infelizmente, não tem nem o que falar, né. Mas, assim, de qualquer forma, por mais que isso aconteça, não é, por tal lado, é só um exemplo. Não é por isso que o Inter não deixa a mente aproveitar a base. O Inter não aproveita a sua base em posição nenhuma, né. Então, assim, por exemplo, ficou, então a gente, pelo que eu tô vendo, a gente já constatou que o Cadorini não presta. A gente pagou um milhão de dólares pro Cadorini e trouxe o alemão. Por que ele trouxe o alemão? Entendeu? Então, o alemão é melhor que o Cadorini? É isso que tá claro? Não consigo entender. Então, assim, a base, ela não é feita só pra Alexandre Patos da vida. Não, a base é pra compor o elenco, porra. É pra botar um zagueiro que é melhor que Cuesta. Se botar um zagueiro da base, tu dá três meses e ele tá melhor que o Cuesta. É simples. O lateral esquerdo, daqui a três meses, tá melhor que o Moisés. Foi um dos debates ali no nosso grupo no WhatsApp, ali na tarde, foi isso aí. Ah, mas a base, não preciso que a base nos dê dez jogadores. Nos dando dois, três, é o suficiente. Mas aí tem outro lado, tá? Tem outro lado. Ah, daqui três meses tá melhor que o Moisés. Mas aí tu pega, o Johnny, deu um ano e meio, não é melhor nem que o Lindoso. É, é que, pelo a informação, essa fonte que disse, ela falou muito nessa linha que o Rafael falou, olha, tá parecendo muito o Cezinho, assim, de, bah, eu não, ó, talvez tu desce ali pro Sub-20. Não, não desço, bah, não quero, né, eu não, ah, treinar é alvorada, bah, prefiro ficar aqui fazendo uma academia, né, e são coisas que nos bastidores, no futebol, ela é muito importante, né.